É inacreditável. Sermos os primeiros a sair e receber o Benfica. Eu acho que é o culminar de muitos anos à frente deste globo e que nós merecíamos. Depois de tudo o que nos aconteceu ano passado, e toda a gente se lembra dos incêndios na nossa zona, no nosso concelho, receber o Benfica é a cereja em cima do bolo. Vai ser uma festa muito bonita, de certeza. Peço que só para olhar em frente. Eu penso que todos os chertaginenses estão de parabéns e estão todos eufóricos porque nós merecíamos. A gente sabe da grandeza que é a Taça de Portugal, da festa linda, na qual tive a oportunidade de ganhar como jogador. Sabemos que a festa irá para o povo de Sertã. A gente com certeza já tem a noção através do presidente falando que será uma grande festa e a gente conta com isso. E como é óbvio, o Benfica entra nessa competição sempre respeitando os adversários e querendo chegar em uma possível final, sabendo que tem que passar etapa por etapa.